As novinha chegou pra mim no Face e perguntou bem assim E aí, Drinca, como que tu consegue ter amizade com o DJ P7? Daí eu cheguei pra ela e perguntei, por quê? Por quê? Daí ela me respondeu, ter amizade com o DJ P7? É a mesma coisa, fica cinco horas em pé Eu falei, é mesmo? Ela falou, é Chega uma hora que você senta, tá ligado? Não vai lhe dar fazendinha É só putaria Os trafica faz acordum Em troca pelo Lancinha Toca minha bucetinha Toca minha bucetinha Toca minha bucetinha Ela gosta de topesete, ela gosta de fuder na onda Vai novinha, tu em brasa Ela tá louca de maconha Peta ela só com o meu bolo, P7 Daí eu arrependo, ela fica teiga Vai novinha, ela tem o lhe pique Trita, peró, cara, tua buceta Vai novinha, ela tem o lhe pique Trita, peró, cara, tua buceta Vai novinha, ela tem o lhe pique Trita, peró, cara, tua buceta Vai novinha, ela tem o lhe pique Trita, peró, cara, tua buceta Vai novinha, ela tem o lhe pique Trita, peró, cara, tua buceta Esse é o pique Trita, peró, cara, tua buceta Quando você tá aguentar Vem de boca no pau durão Quando você tá aguentar Vem de boca no pau durão P7, olha que é da hora Caralho, 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 caralho